Aline Gottschalk deixa parte dos seios à mostra e leva fãs à loucura. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A ex-BBB Aline Gottschalk esquentou o clima com uma publicação feita recentemente em suas redes. Nas imagens, a gata surgiu com um look pra lá de ousado, composto por uma calça azul clara larga e uma blusinha branca e um detalhe roubou a cena. O look micro deixou à mostra a parte dos seus seios volumosos e levou seus fãs à loucura nos comentários da publicação. Essa mulher é de tirar o fôlego, disse um seguidor. Tá muito gata, hein? Comentou outro fã. Na minha opinião, ela tá ainda mais gostosa do que já era quando participou do BBB, afirmou um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Aline Gottschalk e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!